Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 27 de abril, se preparem que o governo liberou, pessoal! Isso mesmo, pagamentos liberados hoje, dia 27 de abril. E o dia já começa com muita informação para você, aposentado e pensionista, hein? Trago a respeito do 14º salário, benefício mais esperado desse ano de 2022. Trago novas informações relacionadas a esse assunto. Vou trazer aqui um comunicado importantíssimo, que também acaba de ser divulgado, saiu agora, bem cedinho. E vocês, em primeira mão, já vão receber aqui no Alô NSS, porque o Alô NSS é assim. Quem é inscrito no canal, recebe em primeira mão as novidades, hein? E nós temos boas notícias também, tem comunicado importante. No total, serão 5 notícias que eu vou compartilhar com vocês nesse Boletim dessa manhã. Agora são exatamente 7 horas da manhã e 31 minutos, horário de Brasília. E nós já vão se preparando aí, já chega chegando. Vocês já tomaram o cafezinho da manhã de vocês? Comenta aí pra mim. Vocês preferem café ou chá, hein, pessoal? Na manhã, de manhãzinha. Café ou chá? Comenta aí pra mim. Um cafezinho acorda bem a gente, né? Eu, no caso, eu gosto muito de café. E vocês? Vão comentando aí pra mim que eu quero saber. Vocês já tomaram o café da manhã? 7 horas da manhã vai completar 32 minutos agora, 7h32 da manhã. Mas eu vou começar já as notícias pra vocês, que tem bastante conteúdo. São 5 notícias no total. Tem comunicado importante, tem notícia boa, tem aqui novidades. E eu vou compartilhar tudo agora com você. Quem quer novidades, quem quer notícia boa, deixa o joinha aí no vídeo. Já vai deixando o like pra esse vídeo alcançar o maior número de pessoas possível. Também não esqueça, você é a primeira vez que tá aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um enorme prazer ter você no Alô NSS. Eu sou a Ana Paula, sou de São Paulo, capital. Você está em um dos maiores canais de NSS do Brasil. O Alô NSS, além de trazer informação, orientação, notícia, explicação previdenciária, ele também é sua rede de apoio. O Alô NSS apoia a luta da pessoa idosa no Brasil, da pessoa com deficiência, do aposentado, do pensionista. Então, seja muito bem-vindos, tá bom? Aqui é o nosso canal. O Alô NSS está aqui para lutar pelos seus direitos, para fazer o aposentado, o pensionista, ter voz nesse Brasil. E isso só é possível graças a você, graças a sua companhia, graças a nós estarmos juntos nessa luta há mais de dois anos, lutando pelos direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência no nosso país. E todo dia tem vídeo novo no canal. Todo dia, sete e meia da manhã, tem o boletim NSS da manhã. E na parte da tarde, entre as duas até 16 horas, em média, é o horário que eu trago o vídeo da tarde para vocês. Esse vídeo, ele varia o da tarde e o horário, por causa que eu dependo da notícia chegar do dia. Porque eu mantenho vocês aqui atualizados 24 horas, né? Por isso que de manhã eu trago tudo que saiu no final do dia anterior, mais alguma informação importante para quem é aposentado e pensionista. E na parte da tarde eu vou acompanhando o dia inteiro as notícias para trazer para vocês também. Então aqui, aposentado, pensionista, sempre tem informação sobre os direitos de vocês. E eu trago muita informação que você não vê no jornal, né? Informações sobre direitos. Quantos aposentados a gente ajudou nesse canal a conseguir aumentar, duplicar o valor da sua aposentadoria? Conseguimos ajudar pessoas a reduzirem pela metade a conta de luz? Porque muito aposentado não sabia que tinha direito a tarifa social de energia elétrica. Quantas famílias foram ajudadas? Quantas famílias conseguiram se aposentar com a aposentadoria de baixa renda do cadastro único? Pessoas conseguiram se aposentar antes, né? De 60 anos, com 55 anos ou mais. Porque conseguiram entender o seu plano previdenciário. E tudo isso é o nosso papel. Ajudar você a se beneficiar de tudo que está na lei que pode te ajudar, tá bom? Então, o Alô INSS é exclusivo para aposentados e pensionistas. Sejam todos bem-vindos. Aproveita e se inscreva no canal, que é de graça. Você não paga nada para ser inscrito. E a partir do momento que você se inscreve, você faz parte de uma luta. Você fortalece a luta pela pessoa idosa e pessoa com deficiência no Brasil. Por igualdade, justiça, acessibilidade, tá bom? Além de fazer parte de um grupo de apoio, você começa a ser notificado pelo YouTube quando eu postar vídeo novo. Então, você só tem a ganhar, né? Aqui é assim que funciona. Então, siga a nossa página também no Facebook. Quem ainda não segue. Quem precisar de renda extra, não esqueça. O curso do Geladinho Gourmet, ele está aqui o link ainda em promoção para vocês, tá? Vocês conseguiram aí uma vantagem muito grande. Porque a gente conseguiu fechar aí com essa produtora do curso que o valor permanecesse num valor acessível para vocês. Já que muitos são de baixa renda, estão endividados, estão com nome sujo, né? Então, muita gente está com dificuldade financeira. Então, é para ajudar de fato. E quem está comprando, está conseguindo complementar bem a sua renda, está conseguindo aí fazer sua compra dentro de casa, comprar seu remedinho, né? Pagar suas contas. Então, aproveita. Tem gente que está comprando só para pegar a receita. Porque ele dá receita, 95 receitas dos melhores geladinhos gourmet, né? Então, muita gente está comprando para isso também. Olha que legal. Então, faça como outros aposentados estão fazendo e tendo sucesso, né? Ter uma melhora, um complemento de renda no seu dia a dia, trabalhando na sua casa, vendendo geladinho gourmet, tá? O link está no primeiro comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Ah, antes da charada, eu quero falar rapidinho com quem é do BPC. Tem alguém do BPC Loas aqui me assistindo? Comenta aqui para mim aqui embaixo. Quem for do BPC Loas, quem recebe benefícios de prestação continuada, tá? O BPC e quer contratar um empréstimo consignado, porque muitos BPCs estão com dificuldade de contratar um empréstimo, porque não estão conseguindo desbloquear o empréstimo no meu INSS por causa da conta do acesso do gov.br. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário do WhatsApp, que é da nossa equipe do Alô INSS, que vai te orientar, tá bom? Então, quem quer empréstimo consignado é do BPC, tá bom? Essa equipe aqui eu deixei disponível para quem é BPC, porque são muitas pessoas que são do BPC, acaba tendo muito atendimento e aí não dá para atender todos os beneficiários. Então, atende quem é BPC primeiro, porque o governo acabou de liberar a contratação de empréstimo consignado para esse grupo, aposentados e pensionistas sempre tiveram a liberação do empréstimo consignado. Então, o BPC acaba tendo aí uma dificuldade muito maior, né? Por isso que a gente disponibilizou essa equipe exclusiva para o BPC Loas. Então, se você é BPC ou conhece alguém que recebe BPC e tem interesse na contratação de empréstimo, porque ele vai orientar somente sobre a contratação de empréstimo. A equipe não tem a especialização de tirar outras dúvidas, é sobre o empréstimo consignado. E aí, se você tem interesse, a equipe vai fazer um filtro, né? Umas perguntas para ver se você atende os critérios e aí ela vai te encaminhar para a financeira segura para você poder contratar o seu crédito com a melhor taxa de juros do mercado, tá bom? Então, BPC Loas, tá aí uma oportunidade para quem precisa, de fato, contratar um empréstimo consignado e tem receio ou está com dificuldade em conseguir desbloquear o empréstimo, tá bom? Bom, pessoal, o charado do dia de hoje, o que é o que é? Nós damos para os outros e os mesmos nos devolvem. Olha só o que será que é que a gente dá para os outros e os mesmos nos devolvem. Você sabe o que é? Deixa sua resposta aí nos comentários, porque quem deixou essa charada para a gente foi o nosso querido, maravilhoso inscrito, Aparecido Samartin, que todo dia acompanha o Alô NSS. Aparecido já deixou outras charadas também aqui com a gente. Aparecido, olha, mais uma charada sua, campeã aqui do dia, foi escolhida para aparecer no canal Alô NSS. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por nos acompanhar. Eu sempre vejo os comentários do Aparecido aqui embaixo, né? Aparecido Samartin, ele é antigo aqui na Alô NSS, né, Aparecido? Obrigada aí pelo carinho e eu quero ver se você vai acertar. O que é o que é, nós damos para os outros e os mesmos nos devolvem. Responde aí para mim, já vou trazer a resposta. E quem quiser ver a charada no canal, faça como o Aparecido Samartin, deixa ela aqui nos comentários, comece sua mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar ela no meio de tantas outras mensagens. E agora, eu quero falar para você como recuperar dinheiro de golpe. Tem alguém que já caiu em algum golpe aí, pessoal, de dinheiro? Perdeu dinheiro porque caiu em golpe? Comenta para mim. Quem aí já? Comenta aqui, eu? Eu já caí ou não? Eu não caí? Vão comentando aí. Porque tem muita gente que caiu já em golpe. E tem formas, né, possibilidade de você recuperar. O primeiro, eu vou falar do Pix, tá? Muita gente acha que transferindo o Pix, não tem como recuperar o dinheiro que foi transferido. Mas não é bem assim, tá? O chamado Pix, ele é um novo meio de pagamento eletrônico, né? O que é instantâneo, é gratuito, é oferecido diretamente pelo Banco Central do Brasil, tanto a pessoas físicas como jurídicas. E essa forma de pagamento, ela é realmente muito recente, pois foi lançado oficialmente no dia 5 de outubro de 2020, com início de funcionamento integral, em 16 de novembro, né, de 2020. O que facilitou muito o pagamento de coisas durante a pandemia. As suas chaves de transação, conhecidas como chaves Pix, podem ser cadastradas utilizando os números de telefone celular, CPF, CNPJ, endereço de e-mail de usuário. Também é possível gerar uma chave aleatória, né, sequência alfonumérica, gerada aleatoriamente, para aqueles usuários que não desejam vincular seus dados pessoais à chave Pix. Tanto que muita gente fala que esse é o recomendado, né? Porque senão você tem que passar seu CPF, seu telefone, dados pessoais, que às vezes acabam sendo confidenciais e você não quer passar. E, apesar de muito seguro, o Pix, ele acabou por ter muitas formas de golpes instaurados, por até mesmo quadrilhas criminosas. E há pessoas, por exemplo, em que simplesmente abrem a sua conta no banco e veem transações para pessoas desconhecidas. Há formas também vinculadas com a rede social WhatsApp, onde os criminosos mandam mensagens solicitando transações, entre outras formas que estão fazendo para desviar o dinheiro do cidadão. O que se sabe atualmente é que muitos que fazem o golpe utilizam uma técnica chamada de inclusão cibernética ou de engenharia social para roubar dinheiro das vítimas em contas de bancos e outras instituições financeiras. Essa maneira é relatada cada vez mais para policiais, passando a entrar em estatísticas na modalidade de crime desde que o Pix foi lançado, que foi no ano de 2020, quando começou a funcionar como sistema instantâneo de pagamentos. E mesmo sem um recorde específico dos golpes do Pix, houve aí um estudo recente feito pela PSAFE, que é uma empresa especializada em soluções de segurança e privacidade, que mostrou que seus sistemas de segurança fizeram mais de um milhão de bloqueios de tentativas de golpes virtuais financeiros em fevereiro desse ano. O dobro das ameaças registradas no começo do mês do ano passado, o que tem preocupado a todos. O fato é que muitos clientes têm obtido a devolução do dinheiro roubado e, eventualmente, até o pagamento de indenizações pelo constrangimento causado e pelos desvios, mas esses acontecimentos apenas acontecem quando há processo contra as instituições financeiras usadas pelos golpistas para desviar o dinheiro levado. Então, dividindo opiniões, os casos têm gerado muitas polêmicas, pois muitas vezes os próprios usuários passam seus dados aos golpistas ou enviam dinheiro, o que faz com que as empresas aleguem a espontaneidade dos clientes terem enviado aos criminosos. Por outro lado, os golpes estão acontecendo cada vez mais e é por conta da falta de resposta das companhias que há um aumento muito grande dos processos contra as empresas. Várias vezes as pessoas tentam informar o golpe e consertar o desvio diretamente com a empresa, mas como na maioria das vezes não obtém resultados, muitos acabam processando. Então, se você for vítima de um golpe, a dica que damos é a tentativa de você falar com a empresa diretamente primeiro, com o banco, e se o banco não resolver o seu problema, a escapatória é uma tentativa processual. Compartilha esse vídeo, porque desde o que o Pix foi lançado, aconteceu muitos problemas nesse sentido, de golpes, de você ser lesado, clicou em link falso, em site falso, comprou um produto que nunca chegou porque o site era falso, era golpistas. Então, muita coisa pode acontecer e você não pode ficar no prejuízo. As empresas têm que criar meios de segurança, de ter uma possibilidade de você reverter, ou do dinheiro não ser mais, infelizmente, não cair na hora, porque a praticidade e a agilidade desse pagamento faz com que facilite a vida dos golpistas. Então, às vezes, é necessário fazer algumas ações, assim, importantes, né, para vocês, para que vocês não sejam tão lesados, né? Então, isso divide muitas opiniões e eu queria saber a sua. Comenta aí para mim nos comentários, enquanto você comenta, eu vou trazer algumas notícias de última hora aqui para vocês, daqui a pouquinho, décimo quarto salário, mais pagamentos liberados hoje, hoje, dia 27 de abril. Então, não sai do vídeo, não, que tem novidades aqui para vocês, hein? A notícia 1 que eu quero compartilhar com vocês foi do senador Paulo Paim, que fez esse post nas redes sociais, falando, comemorando, os 20 anos da Lei de Libras. É a Lei 10.436 de 2002, é a Lei de Libras e da inclusão de surdos nas escolas, que ainda é um desafio. E o que será que falta, né? Então, o Dia Nacional da Educação dos Surdos foi o dia 23 de abril e o senador Paulo Paim fez essa homenagem e também esse questionamento, né? A utilização das Libras facilita a comunicação entre os surdos, além da prática da verdadeira inclusão social. Tanto que a segunda língua que deveria ser universal deveria ser o Libras, né? Todo mundo deveria saber Libras, Libras, deveria aprender na escola desde pequeno. A comunicação através dos sinais das Libras propicia uma melhor compreensão entre surdos e ouvintes, uma vez que já está prevista em lei a presença de intérpretes de Libras em diferentes instituições públicas, como escolas, universidades, congressos, seminários, programas de televisão, entre outros, né? Então, essa foi a primeira notícia. Eu quero saber a opinião de vocês também. A segunda notícia foi o Carnaval, agora em abril, né? Apesar dos muitos problemas para sair os blocos nas ruas, como em todos os anos, os carnavais dos grandes centros brasileiros foi um espetáculo. Foi uma tremenda emoção, principalmente após o tempo da pandemia, que deixou todos em casa, longe de todas as festas e possíveis aglomerações. Para quem não foi aos blocos, aos desfiles, ou apenas saiu nas ruas, pode acompanhar de casa a emoção de quem é apaixonado por essa festividade de volta à comemoração. E eu quero saber de vocês, né? Vocês gostam de Carnaval? Comenta aí para mim. Sim ou não? Sim, eu gosto de Carnaval? Não, eu não gosto. Eu quero saber, em relação ao aposentado, se vocês gostam de Carnaval ou não, né? Essa daqui é uma notícia que pegou essa semana, né? Foi bem polêmico a questão aí do Carnaval. A notícia 3, para atualizar vocês, é sobre um projeto, preste atenção, é um projeto que também gerou uma polêmica nas redes sociais, eu quero saber se você concorda com ele ou não, que ele autoriza estados a definirem regras para a educação domiciliar. Olha que polêmico. O projeto de lei complementar 22 de 2022, ele autoriza estados e distrito federal a definir regras para a educação domiciliar, que é homeschooling, chama. A autorização vale para leis estaduais que já foram sancionadas. Atualmente, os estados do Paraná e de Santa Catarina e o Distrito Federal já têm leis que regulamentam a educação domiciliar. No entanto, o autor do projeto, o deputado licenciado Romã, lamenta que as normas são contestadas por ações diretas de constitucionalidade por causa da falta de uma lei federal sobre a educação domiciliar. Abre aspas, a complexidade da matéria pode levar a equívocos judiciais. O TJ de Santa Catarina concedeu uma liminar na ação por uma decisão superficial e apressada. Fecha aspas, criticou Evandro Romã. A fonte foi da agência da Câmara de Notícias. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre esse projeto de lei 2222 para autorizar os estados eles definirem regras para a educação domiciliar. O que você acha sobre isso? Comenta aí para mim. Comenta aí que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão, de interação, sobre o governo do Brasil, sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. E olha só a Mafalda, eu adoro as charges dela porque faz a gente refletir muito mesmo. E ela disse o seguinte, olha só, Brasil, todos pela educação. E aí a Mafalda aqui, o pensamento, o governo está sabendo disso? Pessoal, o que vocês pensam em relação à educação do nosso país? Esse é um tema que pegou forte por causa desses possíveis desvios de dinheiro que teve da área da educação, né? E gerou muita repercussão nessa última semana no Brasil. E eu queria entender de vocês o que vocês acham, né? Já que o tema educação voltou aí forte essa semana na mídia. Vocês acham que poderia ser feito para melhorar alguma coisa? Ou vocês acham que assim está bom, que não tem que melhorar nada? Ou que tem que melhorar tudo? Ou que tem que melhorar alguma coisa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre a educação no Brasil? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Enquanto isso, eu vou falar dos pagamentos que já estão confirmados e estão liberados hoje, pessoal. Hoje tem grana liberada. Hoje, quarta-feira, dia 27 de abril, está recebendo o salário do mês de abril juntamente com a primeira parcela do 13º salário antecipado. Os beneficiários que recebem benefícios de um salário mínimo e é o NIS Final 3. Atenção você, NIS Final 3, o seu número de benefício, aquele último número antes do dígito é o 3. Você recebe um salário mínimo? Hoje está na conta o seu salário do mês. E se você for benefício previdenciário, também está junto com o seu salário do mês a primeira parcela antecipada do 13º salário, que é equivalente à metade do seu salário que você recebe no mês, mas, claro, proporcional aos meses que você recebe benefício, né? Amanhã, dia 28, é a vez do NIS Final 4 e sexta-feira encerra os pagamentos dessa semana para quem é NIS Final 5 e recebe um salário mínimo. Os beneficiários que recebem aí, que são do NIS Final 6 ao 0, continuarão os pagamentos a partir da segunda-feira, dia 2 de maio, e vai até o dia 6 de maio, tá? Todos recebem o pagamento de abril. Vai ser do dia 25 de abril a 6 de maio, juntamente com a primeira parcela quem tem direito. Já quem recebe acima de um salário mínimo, vai esperar mais um pouquinho, mas está aí, né? Semana que vem. Dia 2 de maio a 6 de maio, pagará quem recebe acima de um salário mínimo. E é de acordo também com o final do NIS, e quem recebe acima de um salário mínimo também vai pegar a primeira parcela do 13º, tá bom? Então, está aí, oficial, hein? Os pagamentos de abril, o extrato de pagamento de vocês está disponível para consulta, para quem quiser, é só você consultar através lá do meu INSS aplicativo ou site, beleza? Todo mundo está caindo o salário certinho aí? Começou agora segunda-feira, o pessoal aí que recebe um salário mínimo, final do NIS 1 ao 3, está dando tudo certo? Comenta aí para mim nos comentários, tem alguém que está com problema nos pagamentos? Vou comentando. Enquanto isso, trago agora, sobre o 14º salário, mais um comunicado importante a todos os beneficiários da Previdência Social. Bora lá? Primeiro, vamos falar sobre a inflação, juros e dívida pública, tá? Isso daí está crescendo muito no Brasil. É um cenário que preocupa, inclusive, a IFI e ocorreu um relatório de acompanhamento fiscal, que é uma RAF, que eles chamam, feito pela IFI, que é uma instituição fiscal independente, a qual ela avalia que a inflação e os juros em crescimento somados ao aumento da dívida pública são temas preocupantes para a economia e merecem mais atenção do poder público. Todavia, pessoal, com esse cenário, aponta o órgão do Senado, crescimento econômico deve girar em torno de apenas 0,5% esse ano de 2022. Assim, o custo médio da dívida publicada emitida pelo Tesouro continuou a aumentar em fevereiro e em março. O movimento reflete a alta da Selic além da dinâmica dos juros futuros. Ainda, segundo o relatório, as emissões da dívida pública mobiliária federal interna, que é a DPMFI, no mês passado foram de R$ 78,6 bilhões. E desse montante, R$ 65,2 bilhões são de títulos atrelados à taxa Selic, que é flutuante. Isso daqui já pagou um décimo quarto salário. E como que está os empregos? Já que Queiroga decretou o fim da calamidade pública, da saúde, de emergência, emergência de saúde pública, como que está os empregos? Como já pode se observar nas ruas, em relação ao mercado de trabalho, o RAP desse mês mostrou que o ano começou com expansão das vagas de emprego, mas a renda média caiu. Teve-se sim uma recuperação do emprego, embora ainda concentrada no mercado informal, com ocupações precárias, sem carteira assinada. E o documento, pessoal, as evições líquidas de dívida feitas pelo Tesouro, tem se concentrado em papéis remunerados por taxa flutuante, o que ajuda a entender o movimento de elevação do custo médio do estoque e também das ofertas públicas da DPMFI. as incertezas presentes no ambiente econômico potencializadas pelo conflito na Ucrânia indicam que os títulos atrelados à Selic seguirão ganhando participação ao mesmo tempo em que o custo médio da dívida continuará em elevação. Apontou aí o documento, né? E o 14º salário, se dissermos que o seu 14º salário pode estar nas mãos do governo, descubra como você pode liberar esse dinheiro o mais rápido possível. Vou trazer aqui agora. Devemos lembrar que os brasileiros pagam muito, né, pessoal? O governo como forma de imposto. Todo mês, antes mesmo do seu salário cair na conta, uma parte gorda já foi parar na boca do leão, não é mesmo? O que se sabe é que o Brasil possui a maior carga tributária da América Latina e levando em consideração a baixa qualidade da maioria dos serviços públicos do país, isso sem contar a fatia bem generosa que vai parar nas mãos de políticos corruptos. É quase impossível não sentir um nó na garganta quando chega o período do imposto de renda, mas para muita gente o IR, que é o imposto de renda, ele é só mais uma forma do governo tentar pegar ainda mais grana da população, mas o que pouca gente sabe é que existem meios legais para você ter a chance de embolsar uma verdadeira bolada, quase um décimo quarto salário, às custas da Receita Federal com a restituição do imposto de renda, tá? E olha só o que aconteceu, quando a gente olha a situação do décimo quarto salário, o décimo quarto salário está aqui o status, situação atual, tirei aqui hoje esse print, olha só para você ver, aguardando designação de relator na comissão de constituição, justiça e cidadania, ou seja, ele está aqui na CCJ a última etapa da Câmara dos Deputados e aqui mostra o caminho da proposta, ele passando pela CCJ ele vai para o Senado Federal, ele passando do Senado Federal ele vai para o Presidente da República, porém, a gente tem a vantagem de ter aí o requerimento assinado pela maioria dos parlamentares que determina que querem sim que o décimo quarto salário entre na ordem do dia em plenário direto, se isso acontecer, esse negócio de passar por Senado Federal e CCJ acabou, então a qualquer momento, pessoal, o décimo quarto salário pode ser anunciado em votação em plenário e a gente vai acompanhar isso ao vivo, vai acompanhar isso de perto e eu peço para você acompanhar com a gente, ficar ligado no canal, quem não é inscrito se inscreva para não perder essas notícias porque se ele entrar direto aqui em votação, a gente consegue trazer ao vivo para vocês ajudar a gente a pressionar ao vivo e fazer os deputados verem que vocês estão online para que eles possam dar o sim ao décimo quarto salário tão esperado, né? Enquanto a gente continua cobrando, fazendo a nossa parte para o décimo quarto salário ser aprovado, os bancos estão liberando grana e vai ter gente que vai ter uma porrada de dinheiro a receber. Por quê? Porque o Banco Central do Brasil, ele divulgou que a próxima fase do valores a receber contará com mais de sete tipos de dinheiro esquecido. Segundo o Banco Central, o sistema de consulta aos valores esquecidos em instituições financeiras deverá reunir mais sete situações diferentes já na próxima etapa que começa essa semana que vem, dia 2 de maio, e vai até o dia 6. Assim, os indivíduos poderão consultar os novos dados nas fases seguintes que estão previstas para maio desse ano. E olha só os saques que você pode ter direito. As próximas sete situações incluídas no sistema de valores a receber serão contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível, contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários também para o registro de operação de clientes encerradas com saldo disponível, entidades em liquidação extrajudicial, fundo garantidor de crédito, fundo garantidor de cooperativismo de crédito, parcelas ou obrigações relativas a operações de créditos cobradas indevidamente, não previstas em termos de compromisso assinados pelo banco com o Banco Central e tarifas cobradas indevidamente, não previstas em termos de compromisso assinados pelo banco com o Banco Central, tá? E tem um lembrete, lembrando que a consulta ao sistema valores a receber deve ser realizado somente através do site oficial do Banco Central do Brasil que é valoresareceber.bcb.gov.br É necessário informar o comprovante de pessoa física ou comprovante de pessoa jurídica além da data de nascimento ou de criação da empresa. Ainda vale ressaltar que é informado no próprio site em qual data o valor poderá ser visto e quando a solicitação de transparência da quantidade pode ser realizada. E portanto, as pessoas físicas e jurídicas devem seguir o calendário criado pelo sistema onde os três períodos foram definidos, né? Que é do dia 2 ao dia 6 de maio, tá? Então, semana que vem vocês vão poder consultar, agora ele tá fora do ar, então fiquem ligados. Quem precisar, pessoal, vocês querem que eu traga um passo a passo ensinando vocês a consultarem? Tem alguém que tá com dificuldade a consultar os valores a receber no Banco Central? Porque às vezes a gente fala, mas a pessoa tem dificuldade, né? Às vezes é difícil mesmo. Então, eu quero saber porque aí qual coisa eu trago pra vocês. Além disso, eu já disse pra vocês que o objetivo do canal é ajudar vocês. Então, vão comentando aí. E a resposta da charada do dia é enviada pelo nosso querido, maravilhoso, Aparecido San Martim. Olha só, o que é o que é, né? Nós damos para os outros e os mesmos nos devolvem. Sabe o que é? É o bom dia, é o boa tarde e é o boa noite. Olha isso! Adorei a charada, Aparecido San Martim. Obrigada pelo envio da charada. Ele é de Catanduva, interior de São Paulo. Um beijo pra todos de Catanduva, um beijo pra todos de São Paulo, um beijo pra você que me acompanhou até aqui. Muito obrigada, um excelente dia pra vocês e fiquem ligados porque o dia tá apenas começando. A semana ainda tem muita coisa pra rolar. Amanhã tem live do presidente Jair Bolsonaro, mas hoje já vão sair alguns anúncios sobre essa live e se preparem, hein? Porque, ó, vai ter cenas emocionantes aí durante o dia, mas eu trago um vídeo à tarde e volto a contar tudo pra vocês. Eu tô de olho em tudo! Então, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha e não esqueça, você é beneficiário do BPC Loas? Clica aqui no link do primeiro comentário, fale com o atendente do Alô NSS que vai te ajudar e te auxiliar nessa contratação do empréstimo junto com a financeira que a gente tá indicando aqui no canal, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, eu espero vocês à tarde, hein? Até lá!